Oiê, tudo bem? Meu nome é Sueli Andrade, eu venho aqui mostrar para vocês os barradinhos para toalha, tipo assim, mais para toalhas masculinas, uma toalha para jovens, né? Umas toalhas, assim, diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho e depois eu vou fazer os vídeos. Eu fiz o vídeo do Barquinho 105, coloquei no YouTube, não sei porquê, mas sumiu o vídeo e o pessoal ficou sem, né, aprender. Só ficou, no caso ali, o do Flamingo. Só que pelo do Flamingo dá para se fazer também. Porém, o fundo é praticamente igual, mas eu vou mostrar o fundo para vocês, tá bom? Esse daqui, olha, é do pescador, tem o barco, tem o peixe, bem legal para quem é pescador. Esse é o que nós temos no vídeo, que é o Flamingo. Essa daqui, olha que belezinha para quem mora no litoral, para quem quer uma coisa assim mais para perto da piscina, né? É um fundo de mar com as tartaruguinhas e alguns peixinhos. Esse é o que eu vou estar mostrando agora, que é o safari. Esse é o que eu apresentei ali agora, né? Que é o Flamingo, que nós já temos o vídeo, que é o 109. Esse aqui é o barquinho, que não sei o motivo, mas o vídeo não está mais no YouTube. Enfim, a gente refaz ele, tá bom? Esse aqui é o farol, né, com os barquinhos menores também, assim, o estilo praia, né? Esse aqui me pediram bastante, aqui em casa, principalmente, é basquete. Então, também eu vou estar explicando como é que a gente pode fazer ele. E esse daqui, gente, é o futebol. Também legalzinho, né? Bom de estar fazendo aí para os jovens, para praias, né? Aqui, olha, eu utilizei essa lua, tá? Para fazer o do safari. Aqui eu vou ter as cores num degradê. Verde bebê. Aqui eu tenho verde country, verde bandeira. E aqui eu tenho uma misturinha de diluente com aquarela silk. Aqui pode ser menta, aqui pode ser petróleo, pântano, tá? Fique bem à vontade aí. Apenas a gente teria que ter um degradê de cores, clara, média e escura. Então, o safari, ele não vai ter água, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma lua aqui central e eu vou fazer um céu. Então, eu começo com o clarinho. Ele veio com um pouquinho de tinta do outro, mas sem problema. Aqui é o pincel número 12, lixadinho, tá? Da marca que vocês estão acostumadas. Pode ser com o pituá, pode também, pituá menorzinho. A gente vai preencher. Eu não preenchi, assim, todo, digamos, inteiro de verde bebê. Eu vou mesclando. Agora eu vou pegar um pouquinho do tom médio. Como é céu, eu vou fazer assim, olha, meio riscadinho, tá vendo? Pra que que serve essa misturinha? Eu, pra... Depois que eu coloquei a tinta, olha, eu molho o meu pincel pra ajudar a escorregar melhor, né? E unir também os tons. Não passei antes nada. Eu venho trabalhando meio que junto. Molho o pincel, pego a tinta, né? Olha. Então, praticamente o fundo da toalha é assim. A gente preenche com uns tons médio e o claro primeiro. E todas elas são desse jeito. Azul claro, azul médio, azul mais escuro. Aí a gente vai preencher até o fundinho aqui da toalha. Feito isso, eu vou começar a entrar com o verde bandeira. Fazendo, assim, movimentos, né? Olha. Na retinha, movimentos, é... Como se pra... Movimentos, assim, de nuvens, né? Olha. Pode ser assim, retinha. Pode ser mais onduladinha. Aqui. Aqui eu preenchi com branco, tá? Essa lua aqui. Vou escurecer mais esse lado dela. Aqui tá seco, mas não tem problema. Fica até... Eu acho que dá até, assim, um jeito mais bonito do que quando tá molhado. Quando tá molhado, une muito as cores, né? Olha. E ele mais sequinho, ele deixa a gente até trabalhar melhor. Agora a gente vai usar o branco pra dar uma... Clareadinha, né? Com a tinta pra cima do pincel. E o pincel de ladinho, tá? Olha, eu vou tá... Vou retocar aqui. E... Eu vou me... Vou atrapar aqui. Enquanto esse pedacinho ali seca, né, aqui eu coloquei, né, como eu esparramei do modo assim, deixando os elefantes mais centrais, colocando a girafinha mais no canto, mas pode ser feito diferente, pode ser colocado mais girafinha, assim, bem à vontade, né? Eu bati com o preto e aí, olha, ele secou, né, e ele fica meio acinzentado. Então, agora a gente vai retocar. Então, a gente bate uma vez, espera secar bem, ele vai ficar acinzentado. Olha, eu vou colocar, posicionar o meu stencil nesse primeiro elefantinho aqui, e começo no meio dele, eu não vou tirar a tinta ali no pratinho, porque é a segunda mão que eu vou dar, né? Então, olha, eu já vou depositar toda essa tinta aqui no meio dele. Quando eu ver que o pituá, esse daqui é o pituá da tigre, 803, número 6, pode ser o da condor, pode ser da keramique, aquele que vocês estiverem acostumada. Aí sim, quando eu vejo que eu descarreguei bem a tinta, né? Olha, daí eu posso vir circulando. Olha como ele já fica mais, né? Nesse daqui também, posiciona bem. Deposita a tinta. Olha a diferença, né? Aqui tem umas gaivotinhas, que eu coloquei também. Algumas eu coloquei indo pra lá, outras pra cá, né? Olha, a gente também retoca elas. Os matinhos. Os matinhos. Depois que retocou tudo, né? A gente tem aqui, olha... Deixa eu colocar aqui. A gente tem aqui os matinhos. Vocês podem colocar numa altura que vocês achem que ficaria melhor, né? Que nem aqui no caso. Pode ser bem pequenininho, pode ser mais compridinho. Como esses aqui não tem água, eu fiz eles mais compridinho. Então, depois que eu pintei o meu elefante, que eu retoquei tudo, eu pus o matinho. Depois, tá? Depois que eu coloquei os elementos. Agora eu vou retocar eles também. Aqui, olha, a gente pode andar um pouquinho o molde. Tá vendo assim? E vim, agora que a tinta tá só sujeirinha no pincel, fazer uns mais lá atrás, olha. Uns matinhos mais, né? Distantes. Então, com esses matinhos aqui, gente, dá pra brincar bastante, viu? Olha aí. Eu vou retocar todo esse lado, tá? Enquanto seca o nosso cantinho. Aqui na árvore, ela vem só essa partinha aqui. Olha, menorzinha. Aí, o que eu fiz? Peguei e aumentei, assim, mais perto da girafa. Aumentei pra deixar a árvore um pouquinho maior, tá? Vocês podem andar, fazer árvores maiores, árvores mais baixinhas. Vai sempre da criatividade. Essa aqui é uma pintura mais estilizadinha, né? Chapadinha, que a gente fala. Um presente rápido. Algo, assim, que precise de rapidez, né? Assim, uma lembrancinha aí mais... Sempre surge, né? Aqueles eventos de última hora. Olha. Daí, vem. Colocando em tudo. Esse aqui é da Keramik, que é o pincel chato. Número 12. Pode ser qualquer tipo de pincel chato que vocês tiverem. Pode ser da Tigre. Pode ser da Condor. Tá? Qualquer importado, o jeito que vocês trabalham aí. Eu vou pegar um pouquinho do preto e eu vou, olha, fazer assim uns matinhos a mais. Fazer uns galhos na árvore. Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Se precisar arrumar eles, pode também. Mas aqui ficou tudo em ordinha. Agora nós vamos colocar o de lado, tá bom? Agora aqui nós vamos colocar o elemento aqui no fim da toalha, né? Vou colocar assim, ó. Vou abaixar essa árvore. Fazer que dê uma moitinha. Pincel de pituar, né? De pezinho. Começa dando batidinhas. Até descarregar toda a tinta. Aí depois, sim, pode circular. Não está ainda muito seco. Ele ficou mais cinzinho ainda. Mas tudo bem. Na segunda mão ele fica pretinho. Pode bater de outras cores? Pode. Pode bater de pântano. Pode bater de petróleo. Né? Eu tenho alunas que gostam de fazer sem ser com o preto. Só que no fim elas acabam colocando um pouquinho de preto, porque ele sobressai mais, né? Olha. Vou pôr a girafa. Descarregar primeiro aqui no centro do corpo dela. Descarregar primeiro aqui no centro do corpo dela. A hora que vê aqui, descarregou bem a tinta e pode continuar com movimentos circulares. Pode colocar o nome da pessoa na toalha. Fica bem bacana. Depois que eu coloquei, né? Os elementos, eu venho com o matinho. E aí? Então, assim, é uma pintura rápida. Fica bonita, fica muito bom pra jogos masculinos, né? Que a gente quase não tem essa ideia. Então, pode fazer flores para as mulheres e safari. Quis fazer baixinho? Pegou fora. Pegou na fita crepe, a continuação dos matinhos. Aí, aqui, olha, eu posso intercalar eles. Preencher mais ainda. E esperar secar, né? Pra dar aquela demão, a segunda demão dos elementos, pra que eles fiquem bem, sobressaindo bem na poada. Eu vou tirar aqui pra gente ver o efeito. Tirar a fita crepe. Assim com ela, a gente borra, né? E não dá, dá a impressão que é a toalha, né? Que tá borrada. Prontinho o nosso safari. Só terminar e... Olha aí. E decorar. Tá jóia? Essa foi, então, a nossa ideia pra jogos com safari com o extensio 110. Um grande beijo, vou deixar tudo no vídeo, vai tá certinho o site, viu? Eu vou tá também voltando na minha página, na fanpage, no facebook, eu vou deixar o endereço também, aonde lá eu vou dar bastante dicas de pintura. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus! Tá bom? Um grande beijo, 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 tá bom? Um grande